Benedito Nicolau de 17 anos já é vice-campeão brasileiro de jiu-jitsu e está agora trabalhando de olho no mundial que vai acontecer em julho em São Paulo competição que eu vim há bastante tempo de olho nela primeira vez que eu estou indo competir fora, nível nacional mais forte e vou em busca do primeiro lugar campeão estadual, municipal e vice-campeão brasileiro Benedito Nicolau ainda encontra dificuldades para encontrar patrocinadores patrocínio para esporte é muito fraco está sendo muito difícil para patrocinar, para a gente lutar fora e por falar em dificuldades, o atleta sabe que irá também encontrar dificuldades no mundial devido ao nível técnico os treinos são mais pesados e também tem várias academias fortes mas eu confio no meu treino, meu treinador está botando pesado para mim e vou ser campeão há três anos praticando jiu-jitsu, ele tem como meta principal representar bem o estado do Piauí em qualquer nível de competição espero representar muito bem o estado do Piauí e minha cidade de União se inscreva no canal E aí E aí O que é isso?